Beleza galera, tamo de volta Tamo aqui na BR-277 A gente acabou de passar a Guarapuaba Ali E Aqui é a Pipoco Vamos tá descendo a Serra da Esperança Agora são 15 15 horas e 25 minutos Hoje é dia 10 de fevereiro Tamo aqui no trecho que antecede o começo da descida da Serra Serra da Esperança É uma serra bem bonita Vou dar uma ajeitada aqui Que tava Tava dando a ajeitada ali Que tava parecendo uma manchinha Uma mancha bem no Lado inferior direito Ainda tá aparecendo um pouquinho ali Mas tá no limite Olha uma cachoeira ali Bem bonita Não sei se vai dar pra filmar Se vai pegar a cachoeira ali Olha que bonita ali a cachoeira Pegou um pouquinho dela Quem passa na beira das rodovias nem imagina né Cada lugar bonito que tem pra dentro dessas Dessas fazendas Desses sítios Tem muita Muita natureza Coisa linda mesmo A gente pegou ali Um pedacinho ali Daquela cachoeira ali Bem bonita E fica na margem da rodovia Como vocês viram aí Muita natureza Muitaery Uma 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 A CIDADE NO BRASIL Para quem gosta de ver as paisagens e os encantos naturais do Brasil inteiro, para onde a gente passa, o cardápio é variado e cheio. A CIDADE NO BRASIL Tem muito Hotel Fazenda para esses lados aqui, a gente acabou de passar um aqui, Ecologic Garden, é o Hotel Fazenda. Legal. Muito legal. Eu achei que estava um pouquinho mais perto da serra, mas ainda não estava tão perto assim. Já já a gente chega ali, a serra não é muito longa não, a serra é curta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL FAS Amém. Aqui estamos em um trecho de subida, talvez não dê para perceber, mas estamos em um trecho de subida. Não dá para perceber por causa da velocidade, a velocidade cai bastante na subida. A balança está pesando, vamos passar na balança. O negócio de pesar cinco quilômetros por hora, nossa, é chato, viu. Tem que ser as balanças igual lá na Dutra, igual na BR-116, na Régie Bittencourt. Quarenta, cinquenta, tem lugar que é sessenta por hora a velocidade de pesagem. Essa de cinco quilômetros por hora pesa eixo por eixo. Tem dois, três caminhões ali, galera. Vou pausar aqui e já voltamos. Quando estiver passando a balança, eu ligo de novo. Chegou a nossa vez de passar na balança. Os dois caminhões que estavam lá na frente, jogaram para dentro. Um, dois caminhões ali, galera. Enquanto isso, formam uma baita de uma fila lá atrás. Um, dois caminhões ali, tá? Jogou nós para fora. Também se não jogasse, né, com oito mil quilos, nove mil quilos. Oito mil quilos... A CIDADE NO BRASIL 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 vamos começar a descer a serra bem agora, Serra da Esperança área de proteção ambiental tem o parque da Serra da Esperança que pertence a Guarapuava, Prudentópolis e Turvo parou agora desse lado e olha o tamanho da fila já Arquistada, Arquistada, lá da Serra... ... O que é isso? A galera vai no embalo, chega lá em cima, murcha tudo, fica parado 15 minutos Até não sei se eu já não gravei essa serra aqui, agora nem lembro, dessa vez ficou longo o vídeo em A galera vai no embalo, chega lá em cima, chega lá em cima, chega lá em cima, fica bem entendido galera, não falei que é a Serra da Esperança que pertence a esses 3 municípios, é o Parque da Serra da Esperança que pertence a Guarapuava, Prodentópolis e Turvo Aislamar E agora é a descida mais forte né, terminou essa descida aí, daí já termina a serra daí, termina de descer né, depois tem que subir, mas nós só vamos gravar a descida aqui, no sentido Prudentópolis, no sentido Ponta Grossa aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sete quilômetros é o início da descida, sete quilômetros de descida. Tchau. 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 É bem bonita a serra. Tchau. 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 Velocidade de 60 para automóvel e 40 para veículos pesados, mas nem automóvel nem veículo pesado não desce na velocidade, porque formou fila por causa da parada lá, desce bem mais devagar. Aqui eu estou marcando 25 por hora aqui. Tchau. 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 Por isso a rodoviária está escondidinha ali, só esperando aqueles apressadinhos que descem, ultrapassando na faixa contínua aqui. Escondidinha! E aí 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 Olha, tirei o freio motor, agora vou colocar. E aí 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 Vamos lá. Nossa que grande que vai ficar esse vídeo. 29 minutos, 30 minutos já praticamente. Aí derrubou aí, terminamos de descer a serra, que já pega o remanso, pega o remanso da serra aqui, já chega no pedágio ali, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Valeu galera, mostramos a descida da serra aí, mostramos ali um bom trecho, depois de Guarapuava, teve todas essas paradas aí, por isso que ficou um pouquinho maior o vídeo aí. Se bem que eu parei né, parei a gravação né, se eu não tivesse parado então ia dar 40 minutos mais, tá bom? 30 minutos e 35 segundos aí. Beleza? Valeu, como prometido gravei a serra da esperança e mais algumas coisinhas aí, passagem na balança e essas coisas aí, tá bom? Muito obrigado pela companhia, se inscreva no canal, um grande abraço para vocês aí, que o eterno abençoe a vida de cada um. Valeu! Até o próximo vídeo, um abraço galera, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.